Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Parece que de uma segunda até a outra Colocam até mais dias Porque a semana fica longa Eu não vejo a hora de chegar a segunda-feira Pra falar da vida dos outros Ai amiga, boa tarde A gente criou até um quadro E é pra ter motivo Boa tarde amiga Mari Pois é amiga, esse é um dos melhores motivos É brincadeira Ninguém pode falar que a gente é fofoqueira Que a gente fala da vida dos outros Não, isso aqui é trabalho Isso é trabalho Isso é trabalho Nós temos um quadro oficial Que está nos legitimando Pra falar da vida dos outros Pensa que dificuldade Gente, tô indo pro trabalho agora Porque eu preciso falar da vida dos outros Tá, me liga depois Eu separei aqui meia dúzia de fofoca Não, não é fofoca Isso aqui é prestação de serviço É passar adiante as informações Que estão aí, circulando Atualização de fatos Atualização de fatos De boatos não De babados De babados Vamos começar Tô curiosa Hoje eu não olhei Porque geralmente Deixa eu contar um segredo Geralmente Eu olho Tudo que vai entrar no programa Pra dar aquela conferida O que que Mari preparou O que que PH preparou Mas tem dias Que eu deixo na surpresa Que eu quero me emocionar Junto com a audiência Hoje é um desses dias Olha amiga E hoje você vai se emocionar Tem muita coisa Eu só espero que você tenha trazido Juliette Ah claro Mas gente Ela fala de mim Mas ela também é fanzata da Juliette Eu trouxe ela É que essa notícia Eu fiquei muito mexida É uma história de emoção Sim Então vai Então vamos começar Mas antes Vamos começar Não é por ela Não é por ela Vamos começar falando de amigos Quando a gente fala de amigos Você pensa o que amiga? Ah eu já penso na festa de Festa do peão Festa do peão Que é aquele tanto de E eu acertei Acertou Os CDs que o grupo Tem gravado Sim Sim amiga Vim falar de amigos Que tá com uma turnê E antes da pandemia 20 anos depois Da última exibição Na Rede Globo Desse show aí Amigos Eles decidiram Quase ir pareado Com o Sandy Júnior Fazer uma turnê Mas aí Veio a pandemia E não deixou Eles colocarem Em prática Todos os shows Que estavam na agenda Então aí Tá retomando agora Esse ano Em 2022 Ai que legal Em abril E em Valinhos Que é uma cidade Do interior de São Paulo Será a primeira cidade Esse ano A receber amigos Vai passar Para o Mato Grosso do Sul Amigos Então Não tem ainda na agenda Eu acredito que podia Gente eu sou muito fã Eu também Eu também Acredito que Vai até aumentar Essa agenda de shows Assim como foi Uma esticadinha É a de Sandy Júnior Eles tem Uma quantidade de shows Mas vai esticar Mas falando de amigos A gente com menos um Dos integrantes Que é o Leandro Da dupla com o Leonardo Fica então Não aumenta nenhum Sempre tem aquela pergunta Por que não coloca Daniel Quem vai entrar E tal Não Continua Chitãozinho e Chororosa Zé de Camargo Luciano E Leonardo Na turnê Que igual eu falei Dia 8 de abril É o primeiro show deles Esse ano E que tem 27 anos De amigos Viu amiga Gente Tem uma maristela de vida Tem uma maristela de vida Começou em 1995 Todos eles Fazer show em Campinas Numa fazenda do Chororó E de lá pra cá Continuaram a amizade Continuaram no mesmo ramo De trabalho Pararam com a turnê Mas bateu saudade E eles fizeram Em casa nós tínhamos Um CD amigos Meu pai Porque toda a venda Era destinada Ao hospital de câncer De barretos Sim O primeiro Falando nisso O primeiro show Que eles fizeram Era também beneficente Que o ingresso Era em troca de brinquedos Puxa amiga Olha só Então assim Eles são muito engajados Ao hospital de câncer De barretos São muito engajados Verdade amiga Ai tomara que tenha Mato Grosso do Sul Tomara Fica de olho Pra você trazer aqui Do babado Vamos Vamos Agora sim Falar da Juliette Sua musa Minha musa Maravilhosa Ela que deu uma entrevista Pro Pedro Bial E ela falou Na entrevista Que em agosto Do ano passado Ela descobriu Um aneurismo Ela foi levar Sua mãe Pra fazer uma cirurgia Que a mãe Tinha um buraquinho No coração E que o intuito Dela ganhar O Big Brother Era esse Levar a mãe Pra fazer uma cirurgia Nessa cirurgia da mãe A médica chamou ela Também pra fazer Um check up Geral E ela foi E ai então Descobriu o aneurismo E ai Começou aquele estado De nervosismo Porque ela perdeu A irmã Exatamente por um aneurisma Então ela acredita Que é genético E ela Pensou assim Cumprir Meu território Acabou pra aqui É Cumprir minha vida Até aqui Eu tinha que ganhar O BBB E foi isso E ai Isso foi em agosto Quando foi em novembro Ou dezembro Que a Marília morreu Acho que foi em novembro Dezembro Cinco de dezembro Enfim Com a morte Da Marília Mendonça Ela ficou tão chocada E ela já tava esperando A morte dela E ai os amigos Falaram pra ela Os amigos Juliette vai tratar Vai ver Vai fazer um segundo check up E tal Foi ai que ela Foi fazer esse segundo check up E quando chegou Pra fazer todos os exames Que realmente tinha lá Tava na mão dela Todos os exames A médica olhou pra ela E falou assim Juliette Que realmente A médica pergunta Se ela acredita em milagres Ela é um milagre E ela fala que sim Que a vida dela É feita de milagres Ela é feita de milagres Juliette é um milagre Nossa gente Que história Nossa Isso eu só tô resumindo Porque a gente tem pouco tempo Mas tem muita coisa Pra falar da vida dela E isso surgiu bem Quando ela tinha Colocado a primeira música dela Ela tinha gravado O primeiro app Meu Deus E ai as pessoas cobravam Fotos Sorrisos de Juliette E ela não conseguia lidar com isso Mas graças a Deus Um milagre Vivaça Milagre Que bom Que bacana Bom De próximo Agora falando de Marília De Paola Oliveira Desculpa Paola Oliveira É no final Acho que é um mês É tem um mês mais ou menos Um fã Entrou dentro do condomínio dela Que? E ameaçou a vida da gata Mas aí eu fico pensando Um fã Um fã gosta da pessoa Que fã gosta Eu não entendi É um fã Inclusive um fã Português É um fã português Invasou e invadiu E começou a ameaçar ela Quem estava com ela Namorada de Hugo Nogueira Que então né Partiu pra cima Do rapaz Né E ai já surgiu Várias coisas Teve que registrar Um boletim de ocorrência Meu Deus E ela dá uma entrevista Falando que ela nunca Passou por isso Que bel Nunca tinha passado por isso Então um fã desses Eu tô fora hein Pois é Ó fã que é fã Tem que vir tirar foto Trazer bombons Trazer bombons Igual a Leisiane É verdade A Leisiane sempre né Inclusive Leise um beijo pra você Então ela ficou bem surpresa com isso né Mas vamos aí aguardar as cenas dos próximos capítulos O desenrolar deste boletim de ocorrência Pois é De próximo nós temos o que? Produção Marília Bindolsa Você estava falando Acho que é Marília Quem está de próximo? Marília Agora sim Eu acho que eu pulei aqui Mas enfim Agora sim Marília Queria falar Na verdade das pessoas Da família Da mãe né Das amigas dela Que depois de Algum tempo aí Que a gente perdeu Elas vieram a dar entrevistas Primeiro começando aqui pela Mayara Da dupla com Maraís Ela deu entrevista falando De quando surgiu a notícia De que Marília Bindolsa Do acidente da Marília Bindolsa Ela estava na estrada Ela tinha falado com ela já A Maraísa também Tinha mandado mensagem pra ela de manhã E ela disse que na estrada Quando soube do acidente Ela quebrou o painel do carro inteiro A minha irmã Inteiro Surtou Surtou Porque ela não acreditava E aí o pai estava com ela né Nessa viagem Tentou acalmá-la Mas assim Foi muito complicado Muito E até hoje né A gente sabe que até hoje Ainda é um choque É difícil de gerir essa E agora falando da mãe também Que deu uma entrevista Pro colunista O Léo Dias né Ela fala da perda da filha Fala que Antes de Marília ter um sucesso A mãe tinha um bar Onde vendia coxinha Salgado E que se ela pudesse Voltar Pra ter a filha de volta Voltar até a vida Que era uma vida sofrida né Pra ter a filha de volta Ela voltaria Então assim Ela mostrou as roupas Da Marília Mostrou a última imagem Do celular da Marília Mostrou o áudio Que ela fala Ai meu Deus Fiquei com medo agora Será que eu vou morrer Ela já tinha passado Por um No avião mesmo né Pra uma tripulação Sei lá E ela tinha mandado esse áudio Então tem os últimos áudios As fotos Da Marília A roupa da Marília O cantinho dela O cantinho dela é intacto Então essa entrevista Quem puder assistir Completa Porque aqui só tô resumindo Assistam gente Porque assim Mas segura a emoção Segura É muita emoção Eu imagino É muito emoção Eu não tive coragem De assistir a entrevista Na íntegra Eu assisti só Alguns trechinhos também É muito triste É muito triste Amiga Amiga E assim encerramos? Assim encerramos